Porque quando chove a poeira aqui, quando está sol, a poeira aqui é insuportável, ninguém suporta a poeira dentro de casa, não só eu como os vizinhos. Eu já perdi quase 50% da minha mudança, dos meus móveis dentro da minha casa, por abandono totalmente das ruas, porque olha a situação que está aí, a prefeitura não raspa, não limpa, não faz nada. Dos 90 dias para cá piorou muito mais ainda, ontem à noite teve uma pessoa que ficou doente aqui no bairro, o SAMU e a polícia militar que esteve aqui no local, era às 20h30 da noite, não conseguiu remover o paciente, o paciente teve que vir a pé no barro para poder a ambulância pegar ele aqui. Estamos aqui na rua Pioneiro José de Paula, onde era para estar acontecendo uma obra de asfalto, o pessoal falou que retiraram o cascalho da rua faz uns 2 a 3 meses e a obra ainda não aconteceu. Quando chove o pessoal sofre com a lama e quando faz sol o pessoal sofre com a poeira dentro das casas. Fica muito ruim para andar, espirra barro e tem que pôr a sacolinha no pé para ir, mas se estiver chovendo não tem condições de sair de a pé não, está devagar e estão enrolando, não sei quando vai chegar aqui embaixo não, porque está muito difícil para chegar. E no horário de ir para a escola se estiver chovendo não tem condições de ir não, porque barro espirra tudo e tem que voltar no meio do caminho. Passaram esgoto, mas essa rua aqui é piora, porque olha como ela fica. O menino me retolou ali, do ontem o homem quis passar para lá não dava, passar para cá também não dava, para todo lado ali não foi.